Eu volto a bola lá para o meu caro Alexandre Palmar, porque a gente vive esse dia a dia, o dia está lindo lá fora, mas a preocupação é muito grande, tendo em vista essa questão toda que estamos vivendo aqui na fronteira, estamos trazendo essa preocupação do dia a dia, dos amigos que vivem. A nossa realidade aqui é parecida, tanto Foz do Iguaçu, quanto Cidade Leste no Paraguai, quanto Porto Iguaçu na Argentina, nós temos uma realidade muito parecida e eu volto lá com Alexandre Palmar para trazer justamente como está esse reflexo lá na nossa querida cidade de Cidade Leste no Paraguai. É com você, Alexandre. Obrigado, Mocê, é isso mesmo. Então, Cidade Leste, assim como Foz do Iguaçu, vive, assim como todas as cidades aqui, principalmente agora, nesse momento da evolução da pandemia no nosso continente, na América do Sul, vive momentos de restrições econômicas, né? E Cidade Leste, como a gente sabe, é uma gigante dos importados, é muito forte no comércio de vários produtos, objetos, é uma cidade extremamente ligada com Foz do Iguaçu e com o fechamento da Ponte da Amizade há quase quatro meses, a cidade também sofre esse impacto das restrições por conta da pandemia da Covid-19, das restrições de proteção à saúde. E com isso o impacto econômico, ele vem e vem forte, né? Não são, não é nem um nem dois meses, mas assim, são quatro meses já quase de bloqueio total da fronteira. Para falar desse assunto, dos reflexos da pandemia, nós vamos conversar com o Vicente, o Juan Vicente Ramírez, que ele é o, como eu disse antes, é o vice-presidente da Câmara de Comércio de Cidade Leste. Juan, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado por atender o nosso convite. É um prazer estar com vocês e vamos tentar informar para a audiência a realidade da economia hoje no Paraguai, que não é muito grata, mas devemos transmitir essas informações para poder avaliar seriamente o futuro nosso. Justamente, Juan. Então, Juan, para começar, eu queria que o senhor pudesse fazer um retrato, um cenário. Qual que é a situação econômica hoje da Cidade Leste? A gente sabe que da parte da saúde, a Cidade Leste até vive uma situação, se é que é possível dizer dessa forma, mais segura. Por ter tomado medidas pelo governo central, ter tomado medidas diferentes do governo central brasileiro. Com isso, qual que é o impacto hoje, especificamente da economia? Sim, acabei de retornar de Assumpção, estive aí essa semana. Também está bastante avalada a situação lá. Realmente afeta em todos os sentidos. Acho que nem o melhor dos estrategistas considerou no plano de ameaças essa pandemia. E nos pegou assim, sem preparo, para um choque econômico, social, que nos leva a procurar, a nos transformar de diversas maneiras, procurando nossas habilidades para sobreviver. O cenário aqui no Paraguai, a nível de saúde, por exemplo, aparentemente estava muito controlado, mas tivemos a mala experiência que no presídio da cidade entrou Covid e afetou de um dia para o outro 140 pessoas. Nós estávamos em um nível de contágio de 70 pessoas em toda a cidade, era mínimo. E isso virou notícia nacional e também a nível nacional começaram a considerar voltar para a fase zero, que eles chamam de restrição inteira da cidade e graças a Deus não aconteceu. Já pelo motivo da consideração da atividade econômica, que seria um choque grande para os empresários, se isso acontecesse. Então, realmente é triste para muitos setores, o que eu estou vendo, área de serviço, restaurantes, apesar de eles poderem abrir e prestar serviço para a gente, muito poucas pessoas estão saindo para a rua à noite. Está muito silenciosa a cidade e realmente é um desafio enorme para todos nós, para a nossa criatividade, para poder virar essa mesa e fazer as coisas acontecerem. Essa é a primeira visão que eu posso te dar. Sim, Sr. Rua, você citou um pouco da questão da saúde, de ter a cidade do Leste ter registrado mais de 100 casos em um único dia. Após o Iguaçu, a gente também chegou a ter registro de cerca de 100 casos, se eu não estou enganado, um pouquinho mais talvez. Sim, em relação à evolução para óbitos, Sr. Rua, como é que está a doença e como é que ela está se comportando? Já tem casos de óbitos em Cidade do Leste também, né? Sim, mínimos ainda. A nível de todo o país, sabe que temos somente 16 óbitos, 16 casos de mortes. E na cidade, teve uma, recentemente, uma adolescente, uma menina de 16 anos que faleceu na Assunção. Foi enviada aqui e chegou lá já, infelizmente, não conseguindo salvá-la. Na cidade, estamos com dois óbitos até agora, no país 16. Esse é o número. Os números macro, vamos falar os números macro, se relação, são aparentemente bem controlados, mas está habendo uma aceleração no contágio a nível, mais nível capital e Alto Paraná, aqui em Cidade do Leste, né? Que está aumentando, já estamos com mais de 2 mil contágios já. Nós estávamos, faz 15 dias, em nível de 500, 600 pessoas contagiadas. Era mínimo o efeito. Agora, como que começou a pandemia no Paraguai, está começando a preocupar mais. Sr. Ramírez, e diante desse quadro, né? Vamos falar agora da parte das empresas, né? Da parte econômica da Cidade do Leste e do trabalho. Diante desse quadro, até mesmo de preocupação ainda maior com a evolução da Covid, como equilibrar essa questão com a questão econômica? Hoje, o que o senhor pode me dizer em relação a quantas empresas já foram impactadas aí em Cidade do Leste? Sim. Cidade do Leste tem uma característica própria. Muitos dos donos das empresas moram em Foz do Iguaçu, né? A integração é tão alta que essa é a maneira que nos movemos, né? Que ativamos. E muitos dos donos de firmas ficaram em Foz, sem poder atravessar para o Paraguai. Ou, quando habilitaram, muitos também não queriam passar pela quarentena e decidiram ficar assim. Então, vemos hoje ainda, uns 60% das lojas fechadas. Só 40% abriram das pessoas que moram no Paraguai, né? E tem muitas empresas importantes, um shopping inteiro, vamos dar o nome, o Shopping Paris, né? Que é o ícone agora na cidade, decidiu manter fechadas as portas. Porque, realmente, nosso comércio está orientado para atender o Brasil, não atender o consumo interno, né? E daí, eles decidiram que seria mais inteligente deixar o shopping fechado. A administração assumiu uma posição que eles liberaram da responsabilidade de pagamento de aluguel até que a fronteira seja aberta de novo. Então, tem muitas empresas grandes que decidiram manter as portas fechadas. 40% é o porcentagem de portas abertas. E, dentro desses 60% que não estão abrindo, nós sabemos que tem bastante empresas que não vão voltar a abrir. Que não é o caso do Shopping Paris, que tem programado, tal, para reabrir. Tem muitas que já não vão reabrir. Infelizmente, os encargos sociais e o custo de manutenção e compromissos com provedores, fornecedores, né? Está difícil de cumprir globalmente. A nível mundial, existe um entendimento da situação, né? Mas tem um limite, né? Tem um limite de tempo, de prazo, de pagamento. E isso obriga muitas empresas a fechar definitivamente. Isso é o que eu posso aportar em relação ao comércio aberto, né? Luan, o senhor falou, senhor Ramírez, o senhor falou especificamente de 40% e 60%. Mas a gente está falando de um total de quantas empresas? Sim. Na Cidade Leste, você sabe, tem dois setores bem diferenciados, né? O microcentro tem 5 mil lojas. Essas 5 mil lojas atendem diretamente ao Brasil. São 4.730 alvará habilitados. Mas também tem hotéis, casas de câmbio, farmácias, tal, que chegam a 5 mil comércios no microcentro. Então, 40% disso dá 2 mil empresas abertas. E se tratando de trabalhadores, de funcionários, quantas pessoas foram impactadas aí em Cidade Leste, senhor Ramírez? Sim. Essa foi a parte mais dura, né? Porque eu sempre falo, falei para ministros da indústria, da fazenda, né? Que não é uma estatística. Em cada empresa, você cria uma relação de família da empresa, né? E não é só nome e sobrenome, senão é também o apelido, que nós fizemos uma grande amizade. Então, é muito difícil para nós desvincular funcionários. Mas alguns foram mais frios, né? E já no início, decidiram liberar ou desvincular uns 50% dos funcionários. Daí o Estado do Paraguai tinha um programa por três meses de indenização mínima salarial, né? Então, dá uns 180 dólares, acho queira, por três meses. Então, as empresas que têm funcionários registrados no IPS ou INPS do Brasil, né? É similar. Então, poderiam acessar a esse pagamento de 180 dólares e tal. Então, desse 50% ficou desvinculado. Outro 50%, a metade disso, ficou com essa indenização. Hoje, estamos com 25% da força laboral ainda ativa nas empresas que estão operando. Que são essas duas mil só, né? No resto das empresas, eu acho que está já no 100% desvinculado. O 98% deixa os gerentes, uma maneira de manter ainda a estrutura controlada, viva, né? Mas a equipe de trabalho, assim, já está desvinculada. É muita gente. Nós estamos falando de 75 mil pessoas que hoje ficaram praticamente desvinculadas ao trabalho. Sem muita coisa a fazer, né? Sim. É grande a preocupação. Aí, eu vou falar para vocês de outro assunto que eu estou envolvido para reativar essa área. Fique à vontade. Só um pouquinho antes de o senhor entrar nesse outro assunto. Eu queria que o senhor, se for possível, separassem 75 mil e inclui o mercado informal também, né? Sim. Cidade Leste, no dia a dia, o microcentro, né? Recebe 100 mil trabalhadores. Dos quais 40 mil são funcionários de lojas. Daí tem as empresas que dão suporte a, como falei antes, né? Banca, bancos, casas de câmbio, agência de turismo. Todas as outras empresas que giram em torno. E logo tem aquele pessoal que trabalha na rua, né? Sim. Que são, desde, transportistas, taxistas, motoqueiros, pessoal que ajuda com a descarga de containers. Tem 100 mil pessoas que giram em torno ao microcentro. E disso, 75 mil. E eu acho que vai para, na casa dos 80 mil que estão ficando fora da... Ficando sem sentido de vir para o centro, atrapalhar. Sabe que esse número, senhor Juan, senhor Ramirez, desculpe? O senhor prefere o senhor Juan ou o senhor Ramirez? Nem senhor, é Juan. Juan, eu estava lá. Juan, sim. Juan, sabe que esse número que você colocou é muito próximo daquilo que a gente chama de população economicamente ativa? Aqui pelo... e por Foz, pelo Brasil. E em Foz do Iguaçu tem 120 mil, mais ou menos nessa casa. E em torno de 60 mil formais, né? Aqueles com carteira assinada. E mais ou menos também 60 mil de informais. Os ambulantes, outras atividades. E da mesma forma, também estão impactados. Porque os informais daqui dependem muito da cidade do Leste. Então, para ver como as economias são muito interligadas. Sempre falamos, né, que a interdependência é enorme, não somente no nível econômico, senão cultural, a integração. Eu tenho muitos amigos em Foz, ir para a farmácia todos os domingos com minha esposa. É parte da nossa vida, né? Essa integração. Então, a dependência, a interdependência é enorme. É enorme. Sim. Você estava falando sobre uma outra atividade, né? Uma outra linha de trabalho sua. Fica a palavra à vontade aí para poder apresentar para a gente. Sim. Talvez eu queira motivar as associações civis de Foz que estão vindo, né? Nós aqui no Paraguai, vendo esse alto desemprego, né? Esse nível de 75 mil pessoas numa cidade de 500 mil é muito, né? Então, nós somos 500 mil somando as cidades satélites, né? Que é Itafranco, Mingauaçu, Hernandarias, estamos acima dos 500 mil habitantes. Então, nós decidimos um grupo de empresários a criar uma organização, um programa, que chamamos de Reinventate, Reinventa-se Cidades. E consiste, a ideia é promover empreendedorismo, promover empreendedorismo. E nós fomos para o Ministério da Indústria e Comércio da Assunção e recebemos apoio deles e também da Itaipu. Mínimo apoio, mas ajuda, né? E agora estamos com a governação. O que nós queremos é motivar dessas 75 mil pessoas que apareçam mil novas empresas em áreas novas, inovando, inovando. E que essas mil empresas gerem emprego de pelo menos 8 a 10 mil novos empregos. Esse é um movimento que estão fazendo aqui. Foi lançado essa semana. Tivemos 45 dias de trabalho interno, de preparação. Hoje já estamos com o site. Podem acessar no www.reinventatecde.com Aí você pode ver como nós planejamos a recuperação. E estamos interligando também a investidores, Angel Investors, Angeles, não sei como fala no Brasil. Pessoal que é Angeles Investidores. Então, nós estamos chamando a Associação de Investidores do Paraguai para se integrar também. Para analisar os projetos, boas ideias. E tentar lançar, então, o mercado, empresas novas, com novos produtos, já após pandemia. E dessa maneira tentar recuperar. Já não pensar somente no comércio da fronteira. Criar novas atividades. Aproveitar esse momento de crise, como diz o Chavão, o ditado, né? Para criar uma oportunidade. Sim. E estão surgindo boas ideias, nível de serviços. Estamos querendo também implementar o comércio eletrônico de uma maneira mais profissional. Vendo também com o Brasil a possibilidade de facilitar o sistema de entrega de produtos. Se o Brasil hoje compra da China, dos Estados Unidos, por que não comprar no Virgínio, né? Então, o Cidade Leste tem bom preço e poderia surgir uma nova maneira de fazer negócios através da plataforma de e-commerce. Isso também é uma das possibilidades que estamos conversando aqui. Com certeza eu vou visitar o site, reinvento, depois traduzindo certinho. Ele é muito parecido, Juan, com o próprio programa que tem aqui em Foz, que também está nessa fase inicial, embrionária, chamado Acelera Foz. Acelera. Ouvindo a sua fala agora, me parece muito parecido um com o outro, justamente no sentido de criar oportunidades. Mas caminhando agora para a nossa reta final aqui da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a conversa, os diálogos que Cidade Leste, imagino que a capital de Alto Paraná também, como capital do departamento de Alto Paraná, tem esse diálogo aberto com o governo central, né? Com a Assunção. Quais são as perspectivas que o governo federal do Paraguai aponta para a reabertura, digamos, tanto dos estabelecimentos, mas como o senhor disse, se não reabrir a ponte, não faz muito sentido, né? Então, com base nisso, quais são as perspectivas para reabrir a ponte, se existe alguma previsão, né? E justamente nesse sentido, e o que pode ser de Cidade Leste pós reabertura da ponte? Sim. Eu acho que o governo, desde os escritórios com ar condicional, como nós falamos, portas fechadas de Assunção, eles veem um mapa, um mapa de fronteira, que não é somente Cidade Leste, é toda a fronteira do Paraguai que está fechada, e eles querem manter fechada, porque sabem que não tem condições nem infraestrutura para conter o avanço do Covid. Sim, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, invade os compristas, começa a chegar no Paraguai, não tem como eles conter e dar uma resposta à demanda sanitária, hospitalária, né? Então, o reclamo nosso local é de fortalecer a infraestrutura de UTI, nós chamamos a intensiva, terapia intensiva, unidades. Queremos elevar umas quatro vezes o que temos hoje, para chegar perto da casa das 45, 50 camas, entendeu? E, a partir daí, começar a falar de uma realidade, né? Que temos que pensar em uma reabertura, reabertura gradual, como nós falamos, com protocolos e tal. E, por isso, é muito importante esse trabalho que está sendo feito aqui na fronteira, entre autoridades de Foz do Iguaçu e do Paraguai, que se iniciaram boas conversações, e estão trabalhando em cima de um plano seguro, assim, de reabertura. E, somente que aconteceu isso no presídio do Paraguai, que cortou um pouco, assustou de novo, né? Que tivemos 140 casos num dia, e isso retrasou um pouco, né? Mas tem setores, assim, não somente do comércio, também das universidades, das escolas de medicina do Paraguai, né? Que tem alta dependência dos estudantes brasileiros. Hoje, acho que na Cidade do Leste tem mais de 24 mil estudantes do Brasil. E isso aí, na fronteira total, acho que tem como 40 mil estudantes brasileiros. É muito importante para a economia. Tem um monte de empreendimentos de obras de edifícios, de apartamentos, que foram feitos para receber essa quantia de estudantes, né? E tudo isso está parado hoje. Imagina a situação. Então, tem pelo menos cinco universidades ou faculdades de medicina inativas nesse momento. É bem complicado, né? E nós todos estamos fazendo uma força para reiniciar, tentar voltar ao novo normal, como chama, né? Porque não podemos continuar. São quatro meses sem atividade praticamente econômica. Nossa atividade, eu esqueci de falar, que o consumo interno do Paraguai para a Cidade do Leste representa somente 5%. 5% do negócio. Então, é por isso que o pessoal não abre as portas. Porque com 5% não se sustenta uma empresa. Se sustentam as que estão abertas e perdendo dinheiro fácil. Estamos fazendo um 15%, 20% do que costumam fazer. Mas se todo mundo abrisse, isso cai para 5% para todo mundo e não faz sentido abrir. Então, o futuro realmente depende do comportamento do vírus no Brasil e no Paraguai. Anteriormente era só no Brasil. Agora, também aqui na região, nós temos que cuidar e controlar. E a partir daí, porque a opinião pública, a opinião pública, na maioria, está contra a abertura. Esse é um negócio também. Então, o governo fala, vamos manter fechado. E também a opinião pública geral, no geral do Paraguai, não quer abrir. Entendeu? Porque eles não dependem de nós aqui. Nós somos um grupo só, que estamos precisando desesperadamente reabrir, recomeçar e procurar uma alternativa. Então, a maioria do povo paraguaio quer manter assim, seguro, fechado. Isso é o que eu interpreto, das leituras que vejo. Porque são cidades com realidades muito parecidas, né, Juan? Porque, pelo que foi apresentado por ti, por você, permite-me dizer assim? Aham. Quais são os problemas? O avanço do vírus, a necessidade de aumentar a capacidade de UTIs, né? FOS tem um número um pouco maior do que este, de 10, mas também está lutando para aumentar o número de UTIs, tanto quanto o Cidade da Leste quer quadriplicar de 10 para 40. Porque é urgente isso, né? Ainda mais considerando que, eu imagino que a Cidade da Leste receba os pacientes de Hernandárias, de Minas do Iguaçu, de Porto Franco, de todo o Alto Paraná. É a capital, né? Foz do Iguaçu não é a capital do Paraná, mas Cidade da Leste é a capital do... Desculpa, Foz do Iguaçu não é a capital do Paraná, e Cidade da Leste é a capital do Alto Paraná. Então, assim, ela é responsável por toda essa infraestrutura hospitalar. E somado a isso, o alto índice de empresas fechadas e desemprego, não tanto de empresas fechadas, mas de desemprego no momento, caminhando para o fechamento de empresas e o governo federal, dando o auxílio para massas de trabalhadores de uma maneira muito tímida. Seria esse um resumo? Sim, eles têm uma... Recebe muita pressão ao governo. Eu estou muito perto deles, trabalhando. E desenvolveram um programa bem mais amplo agora, que vai dar cobertura à indenização por mais tempo. Mas você sabe que na economia tem que reativar as unidades produtivas. A indenização é como um saco sem fundo, que leva todo o dinheiro que entra, e vai chegar num ponto que não vai ter como, né? Hoje, está sendo aplicado mais ou menos 1.600 milhões de dólares na salvatagem do Paraguai, né? E pediram agora mais 2.500 milhões. O Paraguai estava com uma reserva, ou tem uma reserva boa. Sempre o Paraguai foi uma economia austera, segura, né? E teve boa reserva sempre. Então, no exterior, ele tem um crédito muito importante, porque a proporção do produto interno bruto contra a dívida do Paraguai é baixa, a taxa é baixa, bem mais baixa do que a Latinoamérica e o resto dos países. Então, foi possível conseguir esses fundos facilmente, né? Então, hoje, está sendo aprovado mais 2.500 milhões de dólares. Agora, nós todos examos, né? Se pedimos uma boa administração desse dinheiro. Mas eu continuo falando que só indenizar as pessoas, dar ajuda social, sem habilitar a unidade produtiva, não é negócio, não é uma realidade. Tem um limite, né? Ramírez, nossa conversa aqui foi... Gostei demais, foi bem informativa, foi bem esclarecedora, né? Os paralelos das duas cidades. Agradeço pela sua participação, pela sua presença, e deixo a palavra final para ti. Sabendo dos desafios de ambas cidades, o que o senhor tem a dizer para o nosso futuro? Sim, ouvindo grandes analistas, porque eu não sou grande analista, falando que a recuperação vai ser lenta, vai ser muito lenta e comprida, longa. E peço criatividade para as pessoas usarem, pessoas que têm para dar, que dêem, que contribuem. Temos uma enorme responsabilidade social, o setor empresarial, o setor mais preparado, com mais preparo cultural, e que tem uma visão diferente, tem que ajudar. É o momento. Estamos todos juntos com esse problema, e tem pessoas que realmente precisam de uma orientação. Estão perdidas, sem um futuro claro. Acho que muita gente está assim, mas tem pessoas que conseguem enxergar uma saída. E essas têm que compartilhar. Não adianta querer guardar para cima. Compartilhem, e vamos transformar nossas economias para levar para um bom ponto. Tchau. Certo. Muitíssimo obrigado, Juan. Um abraço para todos vocês, para a Linda, para a... Natália? Fazia o nome da Natália, desculpe. Sempre estou em contato com as duas. E desejo a todos aí um bom trabalho, uma boa recuperação, com segurança, né? Com segurança e paciência. E como você falou, vai ser longo, né? Vai ser duradouro esse processo aí. Obrigado mais uma vez, e bom final de semana. Um abraço à audiência à toa. Graças pelo nosso passo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Maci, essa é a realidade das nossas irmãs. Fala. Conversei agora, então, com o Juan Vicente Ramírez, que é o vice-presidente da Câmara de Comércio da Cidade Leste, que nos apresentou toda essa realidade da Cidade Leste, de Alto Paraná, e do Paraguai como um todo. Desafio grande, Maci. Passa a bola para você agora aí do estúdio. Até mais. Muito bem. Realmente é um grande desafio, porque nós sabemos dessa irmandade que tem em Foz do Iguaçu, com Ciudade Leste. Também Porto e Iguaçu estão juntos nesse problema, né? A gente tem muita fé. Sabemos que a força da nossa gente é muito grande para a recuperação. Passamos já por outras crises, né? Claro, nenhuma delas nessa proporção. Mas, enfim, temos que ter fé, temos que ter paciência, acreditar cada vez mais. Mas o importante é que o espírito hoje na fronteira é um só. É de retomar esse crescimento. Existem grandes projetos para Foz do Iguaçu. Como disse o senhor Juan Ramírez, outros grandes projetos para a Cidade Leste. A Argentina não é diferente. Também há grandes projetos na área de turismo aqui em Porto Iguaçu. Agora é paciência, é calma, pensar, é se reinventar, porque em breve tudo voltará ao normal. Claro, será uma retomada longa, gradual, com muita paciência, com muita preocupação, mas a gente vai com certeza passar por isso também essas três cidades que são irmãs de coração. Marco Zero, onde tudo começa.